Amigo Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um ombro amigo para chorar Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço, alguém para me conduzir E um amigo de verdade não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também estou indo mal Parece o mesmo filme tudo igual O mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo, também busco uma saída Uma luz para a minha vida Um caminho para seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asas para voar Feito um rio com rentezas Procurando pelo mar E que bom amigo a gente se encontrar E é tão bom amigo a gente se encontrar Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas já me esconde nada A morrer de tanto amor Dois amigos procurando A encontrar felicidade Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Presos na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém para me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas já me esconde nada A morrer de tanto amor Dois amigos procurando A encontrar felicidade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade